Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos a usadinhos da semana, aqueles produtos que eu mais usei Fazia muito tempo, gente, que eu não trazia esse quadro aqui pro canal Já comentem se vocês gostam, tá gente? Porque assim, às vezes tem poucas visualizações e eu acabo não trazendo mais, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquela chuva de likes Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos Vou começar primeiro com maquiagem, tá gente? Eu usei muito esse pó compacto aqui da Natura Faces Essa minha cor, gente, acho que é a mais clara, que é a que não tem o nome Já fiz um buraco, gente, eu uso pó compacto demais Como eu não uso base, então eu uso protetor solar mais o pó compacto Então pra mim quase não dura, eu como pó compacto, gente, acaba tudo, tudo Outro que eu usei, gente, foi esse lançamento aqui do Boticário É... da linha... é... junto com a Paçoca em Amor, né? Esse aqui, acho que é o único iluminador que tem, tá? Eu fiz o favor de derrubar e quebrei tudo, gente, ele está aos pedaços Sim, gente, eu não lembro mais como compacta... é... iluminador Na verdade, ele é um blush iluminador E aquele cheirinho de Paçoca Eu vou passando assim no pincel, pegando aos pedaços Eu não lembro mais se você colocar álcool 90 Como faz pra compactar, mas coloquem aqui, gente Porque... ai, dá dó, eu não vou comprar outro, né, gente? Porque é caro, enfim, né? Mas... né? Que dó! Usei muito a minha Volume Max Super Choque da Avon, gente Não vivo sem essa máscara Ela não é a prova d'água, mas ela dura o dia todo E aí eu consigo tirar com demaquilante fácil Porque tem umas que grudam Ele tem um aplicador meio gordinho, tá, gente? Mas eu não sinto tanta dificuldade de usar Mesmo tendo, assim, pouco... poucos cílios Eu tiro bem o excesso, tá, do... da máscara E... e passa e tá tudo certo Usei muito, gente, esses delineadores da Color Trend Esse daqui... não sei a cor, gente Acho que é o verde... verde menta E esse daqui é o preto Esse daqui é verde menta Eu amo eles, não sai, gente Não sai, pode chorar, pode fazer o que for Não sai Só sai quando eu tomo banho Esse aqui é o preto Adoro, eles são muito baratinhos, gente Eu sempre pego na promoção Lembrando, meus amores Eu vou deixar o link aqui abaixo Tanto que está nos comentários com a decisão do vídeo Meu link do Boticário, da Avon, Eudora É... Natura, tá, gente? Então, se vocês querem comprar qualquer produto Vai estar todos os links aqui Clicáveis, beleza? Na web É... se forrar Tá, gente? Eu tenho afiliação com todos, tá? E o espaço digital da Natura, tá, gente? Então, aproveitem E a Natura que tem... é... tem os cupons, tá, gente? Então, eu vou deixar os cupons ativos da Natura também Aqui nos... nos comentários fixados Nos comentários também Na descrição do vídeo Usei bastante esse batom da Avon Que é o... Ai, como é que é? Esse batom rosa biquíni É da linha Matte Da Colortrend Gente, eu adoro esses batonzinhos Vou mostrar aqui pra vocês Olha essa cor, gente Coisa mais linda Sou simplesmente apaixonada, gente Adoro, adoro E aquele BBB, né? Bom, bonito e barato Da Natura, gente Eu usei bastante esses da linha Una Eles são difíceis de ver as cores, gente É a treva Esse aqui é o 4C Não, o rosê 4C Da linha CC Olha que cor mais linda, gente Ele é um... ele é um rosa mais... Chique, né? Um rosa mais... Mais pra trabalhar, né? Olha que lindo esse tom, gente Eu estou agora na vibe de batons em bala, gente Eu tenho vários em líquido Mas não... quase nem tô usando Esse outro aqui, gente Tá bem difícil aqui Mas é o nude 10C Não é o 2C, tá? É o nude 10C Olha que tom mais lindo Ele é quase um barronzinho Muito lindo Olha esse tom Babado, né, gente? Babado Ai, tem mais um aqui Da Avon Que esse daqui é daquela linha Hidramatik Mate Esse aqui é a cor rosa blush Então ele tem aquele miolinho Ai, gente Deve ver a tampinha Ele tem aquele miolinho, ó De ácido hialurônico Esse rosinha também Bem delicado Pro dia a dia Olha que tom mais lindo Gente, eu sou a louca dos rosas E nudezinhos Eu gosto bastante Tô amando E fora o cheirinho, né, gente? O cheirinho dele, assim É surreal Agora vamos pra cabelo Gente, pra cabelo Cadê meus produtos de cabelo? Eu adquiri há pouco tempo Pra essa linha aqui do Boticário E eu estou simplesmente apaixonada Cadê? Eu peguei o condicionador Cadê o shampoo, gente? Deixa eu dar uma pausa Duas horas depois Encontrei Não achava o shampoo, gente É da linha Match Esse daqui é o filtro V e a arginina Proteção dos loiros Gente Eu estou simplesmente enlouquecida Eu só uso eles, gente Eu tô enlouquecida Proteção imediata contra o amarelamento E a quebra dos fios Ele é roxinho, tá, gente? Eu só não vou por aqui Pra não fazer uma gororoba Ó, ele é bem roxinho Já o condicionador, gente Ele não é roxinho Ele é branco, ó Tá vendo? Ele é branquinho Como hidrata essa linha? Então, é uma linha, assim Que você pode até usar diariamente Porque não resseca os fios Você está, assim Simplesmente Apaixonada Apaixonada, gente Outros que eu amo também bastante É essa duplinha aqui Intensa e combate os sete danos extremos Já está quase no fim Tá? Ele pode ser usado antes, durante e pós-lavagem Tá? Você pode usar tanto como pré, durante e como pós Gente, é bem bacana Proteção térmica até 230 graus Então, é um cabelo com um monte de produto químico Vale muito, muito a pena Agora vamos aos hidratantes Ah, não, gente Faltou um produto de rosto aqui Que eu estou simplesmente apaixonando Que é apaixonada Que é um lançamento do Boticário da linha nativa Spalilac Que é óleo de quinoa e bioretinol Geo de limpeza facial Com bioretinol limpa e purifica a pele Mantendo sua hidratação natural Pele mais macia e aveludada Contém 100 gramas Gente, ele é bem suave, bem delicadinho Meus amores, eu fiz um tratamento no meu rosto Então, provavelmente, meus vídeos assim Vai ter nos vídeos assim Que eu vou só mostrar os produtos, tá, gente? Tá bem vermelha, minha cara é um pouquinho inchadinha Então, eu vou estar mostrando meus vídeos assim Por hora Já comentem aqui se vocês gostam Que eu trago os vídeos assim Só mostrando os produtos como usadinhos, né? Assim vocês gostam que eu apareço, tá? Então, vamos lá que eu usei também A louca, né? O hidratante, né? Óleo, é, loção renovadora desodorante Eu usei ele, gente E também O... O óleo... O hidratante em creme aqui, ó Óleo em creme também da linha Lila Gente, eu sou simplesmente... Estou simplesmente apaixonada, gente Esse daqui eu usei mais à noite, tá? Que ele fica mais oleosinho na pele E o outro eu usei mais para o dia a dia E vou mostrar aqui pra vocês quais perfumes que eu usei Com essas duplinhas aqui O essencial tradicional, gente Da Natura Achei que super combinou Ficou bem bacana Então, eu usei muito com essa duplinha, gente Maravilhoso Ficou uma combinação bem bacana Aqui também tem um floralzinho Um floralzinho Então, aqui Tudo que vocês tiverem um floralzinho Mais adocicadinho Vocês podem estar usando Que vai ficar bem bacana Usei também o Cecita Blossom Que também combinou bastante, gente Gostei muito Ficou bem bacana Essa misturinha Eu amei também, gente Ficou bem legal também Bem bacana E usei também com ele O meu Body Splash Romã e Flor de Amor Gente, tá fazendo muito, muito calor Então, tá difícil a gente colocar Um perfume mais forte Então, eu tô, assim, usando mais os floralzinhos delicados Eu estou usando mais Body Splash Que tá uma loucura, gente Então, eu usei com esses dois hidratantes aqui Da linha Nativa Spalilac Esses três perfuminhos Esses dois perfumes e esse Body Splash Aí, gente Com o hidratante Luna Confiante Também usei bastante Eu combinei ele Deixa eu separar aqui pra vocês Que aqui é um vídeo praticamente ao vivo, né Eu usei Ah, vocês vão me matar Além de eu ter usado Com a linha Nativa Spalilac, né Que é deles, né Eu também usei com o Luna Confiante Super combinou O Body Splash Lilac Aqui da linha Nativa Spalilac Eu vou acabar com esse produto aqui Porque eu não paro de usar essa linha, gente E pior que eu fiz um vídeo Recentemente dos meus hidratantes da Natura Tem alguns que está pra vencer Mas eu só consigo usar agora esses daqui, gente Eu tô simplesmente apaixonada Eu, quando acabar esse daqui Eu já vou comprar o de 400ml Porque eu amei demais Então, usei Vamos lá Vamos focar aqui de novo Então, eu usei o Luna Confiante Com o Lilac E também eu usei ele Com o Body Splash Crisca Drama Que eu achei que também Deu uma super combinada E ele, gente É maravilhoso É o mesmo cheirinho do perfume E também fixa Praticamente horas aí na pele Sendo um Body Splash Dura muito, gente Já fiz vídeo falando sobre ele Deixa eu afastando aqui Mais uns produtinhos aqui É que eu gosto Às vezes de deixar bem de pertinho Eu vou puxar um pouquinho aqui Pra encaixar Mas aí fica um pouco Mais distante, né Pra vocês Aí eu usei Aqui Vamos lá Meu queridinho também Porque agora com esse monte de Pernelongo, né O meu Ecos Andiroba Eu acabei de comprar Até falei nos vídeos anteriores Já foi quase metade Porque, gente Ele espanta muito o mosquito Então vale muito, muito a pena Então eu usei ele Com, vamos demais, Body Splash, né, gente? Como eu falei Só dá pra usar Body Splash Humor liberta O Body Splash Humor liberta Tem o perfume, tá? Mas eu tô optando, né Por eles que são mais suaves Que os perfumes Que nem o Crisca Drama, né Ele fica um pouco mais suave Com o perfume Então eu usei o Ecos Andiroba Com o Humor Liberta Eu achei que ficou uma combinação Bem bacana também E também com o Andiroba Eu usei o meu Kayak Aero Também Achei que foi uma combinação Bem bacana Fica que nem um Essa parte floral, aquática A gente achei que super combinou E ficou bem boa Essa combinação também, gente E já comentem aqui, meus amores As combinações que vocês gostam de fazer O que vocês usaram essa semana Enfim E pra finalizar Aliás, ele já acabou Que é o meu Ecos Breu Branco Hidratante Breu Branco Que acabou de acabar, gente Então logo, logo Ele vai pros vídeos de acabados, tá? Eu coloquei ele pra jogo Porque ele já estava pra vencer Então não dava pra ficar aí guardando Então misturei ele junto Com os da linha da Nativa E eu usei ele com o Essencial Ato Que foi o perfume assim Que eu consegui ainda usar Nesses dias, né? Que não tava assim Tava um pouquinho mais mormacinho Eu consegui usar o Essencial Ato Eu prefiro o masculino, tá? Mas o masculino Fica muito forte pra usar agora no calor Então achei que o Essencial Ato Não que ele seja fraco, tá gente? Não é isso Mas achei que ele no calor É usável Não muitas borrifadas Mas é usável Já o Essencial Ato masculino Ele não combina Pra mim fica muito, muito forte Por mais que eu ame ele Não deu pra usar Então foi isso, meus amores Já comentem se vocês querem Que eu fique trazendo Sempre esses tipos de vídeo Aqui pro canal Se gostaram Deixem bastante like Não esqueça que os links Clicáveis para compras Estão todos aqui fixados Nos comentários Na decisão do vídeo Então é isso, meu povo Um grande beijo No coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente